Olá, vamos para a nossa divisa, a nossa divisa em Jeremias capítulo 29, o verso de 11 a 13, é o texto que nós vamos lendo todos os dias, a divisa dessa larga de oração. Então, perdão, Jeremias 29, de 11 a 13, assim diz a palavra de Deus, Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. Amém? E aí hoje, a palavra desta manhã, o texto básico desta manhã, está lá em Isaías, capítulo 43, Isaías 43, os versos 18 e 19. Isaías 43, os versos 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19. Assim diz a palavra de Deus, Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Mas a frase desta manhã, dessa nossa live de oração, nesse quarto dia, nesse penúltimo dia é Eis que faço coisa nova. A palavra desta manhã é Não tenha medo de mudanças. Não tenha medo de mudanças. A quarta chave da vitória. Relembrando um pouquinho, a primeira chave foi aprender a lidar com o sofrimento. A segunda é para a gente viver os nossos sonhos, não os sonhos dos outros. Não o que os outros querem que a gente viva. Nós privamos a nossa história com Deus. Ontem nós falamos sobre fidelidade e hoje nós estamos falando sobre coisas novas, mudanças. Não ter medo de mudanças. Não tenha medo do novo. Esteja aberto para o novo de Deus na tua vida. Esteja aberto para aquilo que Deus quer derramar de diferente, de novo na tua vida, na tua história. Tem muita gente que se apega, chegou a um lugar de instabilidade, a tal na zona de conforto. Então ele fica ali, para ele estar muito bom, para ele estar muito bem, quando Deus quer que você viva algo sempre novo. Ontem nós falamos aqui sobre renovação. Se é renovação, ou seja, tornar novo novamente. Então eu preciso tornar novas coisas em Cristo Jesus. Mas para isso eu preciso querer mudar, eu preciso querer arriscar, eu preciso querer tentar, fazer algo novo para a minha vida. Algo novo na minha história. Então para estar dentro do novo de Deus, que a gente até canta a canção do novo de Deus, eu preciso entender, eu preciso entender que é necessário eu querer viver esse novo. Eu querer viver essa nova história, eu querer viver essa nova vida em Cristo. Você pode ver propostas novas, profissão nova, novas ideias, novos caminhos, novas funções, novos jeitos de fazer alguma coisa, novas maneiras de conduzir o seu negócio, o seu casamento, a sua família. Esteja aberto para o novo. Eu sei que mudança dá trabalho, eu já falei isso várias vezes. Aqui mesmo, quando nós nos mudamos para esta casa, a gente só foi demorar, a gente demorou quase seis meses para botar tudo em ordem. É difícil, mas é um novo de Deus. É um novo que o Pai tem para você. Então não tenha medo de mudanças, não tenha medo do novo. Não tenha medo da palavra nova, não tenha um momento, um desafio novo diante da tua vida. Para que a gente possa vencer, a gente precisa procurar o novo, procurar algo que já não fazemos mais, mas que é importante fazer. Deixar de fazer o trivial, mudar as nossas rotinas. Olha, eu há 30 anos tinha essa mesma rotina, muda isso. Ah, mas eu tratou, eu costumo não. Faça novamente, se desafie. Faça que você tenha prazer em algo. Se motive através do novo. O novo motiva. Você está trabalhando em uma empresa, você vai para uma nova empresa, você quer mostrar trabalho naquela empresa. Ou seja, o fato de estar novo em algum lugar faz com que você queira se motivar a trabalhar, a mostrar serviço. Então você precisa mostrar o novo. Você precisa querer ter o novo na tua vida. Propostas novas. Não se feche para o novo. Não tenha medo de arriscar. Não tenha medo de apostar no bom sentido da palavra. Não tenha medo de investir em algo que você... Tempo. Algo que você talvez não conheça. Num curso. Num estudo. Uma profissão nova, como eu já falei. Ou seja, busque algo de novo na tua vida para que Deus venha fazer o novo. Deus não vai fazer o novo na tua vida se você continuar vivendo como o velho. Como o velho. Segundo a Coríntia, capítulo 5, verso 17. É claro, Paulo aclara ali. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O novo começa. As coisas velhas são passadas. Eis que tudo se fez novo. Ou seja, em Cristo nós temos algo novo para viver. Então, a rotina diária, a rotina que você faz há tanto tempo, ela pode ser modificada, ela pode ser mudada, ela pode ser transformada. Você pode fazer diferente. É importante que você esteja aberto para o novo de Deus. Tem muita gente que não está aberta para o novo de Deus. Acho que tem que ser daquele jeito ali, tem que ser daquela maneira ali. Há 40 anos, 50 anos, é do mesmo jeito. Faz alguma coisa. Olha, você tem uma ideia, já tratei isso em outros mensagens. Albert Einstein, que nem crente era, disse, olha, é impossível você ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, quando a gente se propõe a fazer o novo, a gente também, como resposta, tem o novo. Agora, se nós nos preocupamos em manter a nossa zona de conforto, nós vamos ter a mesma coisa que nós estamos buscando todo dia, a nossa rotina diária. Agora, quando você faz algo diferente, quando você faz algo novo, aí Deus vem e derrama do novo na sua vida. Se a sua rotina está pesada, se a tua rotina está cansativa, mude essa rotina. Ah, mas pastor, eu tenho medo. Nós temos medo. Agora, o que você não pode deixar é o medo sobressair a sua fé. Você não pode deixar o medo ultrapassar os limites da tua fé. A tua fé, ela precisa ser maior do que o medo. O medo é importante. O medo nos trava, o medo nos limita. Então, mas isso é natural do ser, perdão, natural do ser humano. Mas você precisa vencer o medo com a sua fé. Entender que Deus não vai te mostrar tudo na hora. Deus não vai te mostrar o plano dele pra você, que é, senta aqui. Eu vou te mostrar agora o meu plano. Tá aqui, ó. Esse é todo o meu plano pra você nos próximos 40, 50 anos, meus planos pra vocês. Não, Deus não vai fazer isso. Deus quer que você confie nele. Como ele fez com Abraão. Abraão, sai da tua terra, vai pra uma terra nova. Você vai pra uma terra que você não conhece. Que eu vou te mostrar. Fique tranquilo. Abraão foi, pegou e foi. Então, é importante que você busque sempre o novo da parte de Deus. O novo que ele tem pra derramar sobre a tua vida. Uma nova palavra. Uma nova unção. Uma nova perspectiva de vida. Uma nova liderança. Talvez Deus queira você numa liderança. Deus queira você num ministério. Ele queira você usar você pra algo novo. E você tá aí esperando cair do céu. Ah, né? Ah, fazendo as mesmas coisas. E Deus tá dizendo pra você, procure algo novo. Procure uma oportunidade nova. Procure um jeito novo de fazer. Eu vou te abençoar. Eu vou dar condições. Eu vou te sustentar. Você não pode ter medo de novo. Você tem que tentar. E, como eu falei, o medo é normal. O próprio Jeremias, que a gente leu no início, que é o nosso texto base. Jeremias, quando Deus chamou ele pra profeta, o que ele falou? Não, eu não tenho condições. Eu sou uma criança. Eu sou como uma criança. Mas Deus falou, eu tô te chamando pra você ser profeta nas nações. Quando chamou Isaías, eu leio o texto de Isaías. Isaías foi a mesma coisa. Ficou com medo, viu a glória do Senhor. A pessoa quer morrer. E quando todo mundo tava falando, Eu não sei. E Deus perguntando, quem é a de ir por nós? E aí ele toma coragem e diz assim, Envia-me a mim. Eis-me aqui. Será que foi fácil pra ele falar isso? Óbvio que não. Será que foi tranquilo ele falar isso? É óbvio que não. Ele não sabia o que vinha depois disso. Mas ele assumiu a responsabilidade. Ele confiou em Deus. Segurou na mão do Senhor e foi viver o novo de Deus pra sua vida. Ele falou, eu não tenho condições. Eu sou um homem puro. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Como é que eu vivo? Como é que eu vou viver isso? Esse novo da parte de Deus. Ele viveu essa parte, esse novo, porque ele confiou em Deus. A fé dele foi maior do que o medo. Ok? Não é fácil. É óbvio que não é fácil. Mas totalmente possível. A zona de conforto é perigosíssima. Ela nos dá uma sensação de estabilidade. Mas, na verdade, ela nos leva a uma atrofia. Ela nos leva a uma diminuição do nosso espiritual, do nosso emocional, do nosso profissional. Um profissional que faz há muito tempo a mesma coisa, sem se atualizar, sem ideias novas. Eu não conheço, eu não conheço nenhuma profissão que se mantenha a mesma de 40 anos pra cá. Não existe. Não existe uma profissão, nem o magistério hoje. Agora, então, com a questão da internet, o magistério, então, teve que evoluir muito em relação a 40 anos atrás. teve que lidar com esse instrumento aí que você tá na mão, com o celular, com a internet. Ou seja, o magistério, que sempre foi aquele tradicional do professor em sala de aula, hoje o magistério tá tendo que se atualizar, o magistério tem que buscar um novo. Ou seja, todas as profissões, se o camarada ficar 40 anos na mesma profissão, sem se atualizar, ele vai atrofiar. Ele vai achar que só daquele jeito pode ser feito, mas a ciência já mostrou que é outra maneira, os outros profissionais já mostraram que pode ser de outra forma. Ou seja, Deus tem dado capacidade ao homem de buscar o novo. Então ele quer que você busque o novo dele, da parte dele, na tua vida, todos os dias. A zona de conforto, ela nos dá uma sensação de estabilidade enorme, mas ela nos atrofia, ela nos diminui, ela nos deixa pra trás, a gente só chega a um determinado limite, a gente só chega até aqui, a gente não vai até lá, a gente não avança, a gente só estabiliza, a gente estaciona. Quando Deus quer que a gente vá além, que a gente caminhe um pouco mais, que a gente cresça um pouco mais, que a gente evolua, eu tenho falado sempre aqui na igreja, o reino de Deus tem uma característica muito interessante, que é do crescimento. Ele incentiva você a buscar conhecimento, incentiva você a crescer, incentiva você a melhorar, incentiva você a estar atualizado, sempre informado, sempre muito bem, com o cuidado com o seu conhecimento, com muita alegria, com muita substância, com muito conteúdo, esse crescimento é importante demais pra tua vida. Mas isso só vai acontecer se você entender que precisa ir pro novo, e precisa pra algo novo da parte de Deus, algo completamente diferente daquilo que você tem feito nos últimos anos. O medo é natural, mas você não pode se deixar vencer pelo medo. Lembre-se, Deus está no comando, Deus está no comando e no controle da tua vida. Então você precisa ter calma, tranquilidade, e entender que, de novo, com mais medo que venha trazendo você, Deus está no comando e no controle da tua vida, e Ele sabe o caminho que você pode seguir. Tem uma frase muito interessante, que as pessoas dizem, comentam bastante, que é, Deus não escolhe capacitados, capacita escolhidos. Então você é um escolhido de Deus, e Deus quer capacitar você pra algo novo. Então é interessante que você vê, por exemplo, pessoas profissionais do mais alto gabarito, daquilo que eles fazem, quando chegam no reino de Deus, não tem essa questão da formação. São aqueles que Deus coloca, são aqueles que Deus faz. Por exemplo, eu trabalho com crianças, dou aula pra crianças, mas Deus nunca despertou em mim, dentro do reino de Deus, trabalhar com o ministério infantil. Nunca isso aconteceu. Eu cheguei até a ajudar os uniões numa certa oportunidade, porque estavam chegando na igreja, e a igreja estava crescendo, e eu, como líder de jovens, à época, estava tentando fazer com que eles se integrassem à igreja de maneira mais rápida, e estava sendo um trabalho bem legal. Mas, assim, nunca Deus me colocou no ministério infantil a fazer o que eu faço no meu trabalho na igreja. Deus nunca fez isso comigo, e olha que eu tenho a formação. Então é assim que Deus faz com a gente. Deus faz isso. É só você se colocar na direção, né? Mas eu também, por outro lado, vi muita gente fazendo trabalho, por exemplo, tem o Rogério. O Rogério não estudou educação física, mas faz um trabalho com criança no futebol fantástico. Faz um trabalho com futebol maravilhoso. Então, assim, e Deus nunca colocou... Deus já já, a gente já trabalhou até na igreja, na época, com o pastor Fábio, mas nunca foi, meu, de liderança fazer isso. Mas, porque Deus coloca os capacitados, Deus coloca as pessoas para fazer, Deus coloca, dá um são da capacidade para que aquelas pessoas possam exercitar o seu dom, o seu ministério, aonde Ele quer que coloque. Então, não olhe para a tua capacidade, olhe para o teu chamado. Deus te chamou para isso? Deus te colocou para isso? Então faz o seguinte, vai lá, se entregue nas mãos do Senhor, olhe, busque a face dEle, que Ele vai te capacitar. Ele vai te dar toda a orientação. É a hora da virada. Ele já te capacitou. É a hora de mudar isso. É a hora de você dar um 180 na tua história, mudar a rota, mudar o rumo e fazer algo novo. Deus quer fazer algo novo na tua vida. Não tenha medo de mudanças. Ninguém está 100% preparado para tudo. Ninguém está 100% preparado para todas as demandas. Mas creia que Deus está no comando da sua vida. Ele está preparado. Ele tem todas as condições. Nós não temos, perdão, nós não temos, mas Ele tem e nos dá toda a condição para vivermos o novo que Ele tem para nós. Creia nisso nesta manhã. Se você tem algo que precisa crer nesta manhã, é o novo de Deus. Eu preciso crer no novo de Deus e me lançar e mergulhar a minha vida nesse novo de Deus, nesse oceano da parte de Deus. Você vê o Ezequiel como está lá, quando Deus fala assim, entra nessa água aí, Ezequiel. Ezequiel só vai até os tornozelos, vai até o calpé, depois os tornozelos, depois os joelhos, depois até a cintura, depois ele entende e mergulha. Ou seja, ele viu e foi dentro, mergulhou em Deus, para que pudesse buscar o novo da parte de Deus. E foi lá no fundo e conheceu aquilo que Deus queria que ele conhecesse. Mas isso porque ele foi, ele quis o novo, ele tentou, ele arriscou. Tinha medo? Claro que tinha. Mas ele foi, ele venceu o medo com a sua fé. Em Cristo, nós podemos todas as coisas, porque ele nos fortalece. Em Cristo, você é mais do que vencedor, porque ele nos fortalece. Então, entenda isso para a tua vida nesta manhã, creia nisso nesta manhã. Você precisa entender isso. Eu preciso viver o novo de Deus, eu não posso ter medo de mudança, eu tenho que me agarrar em Deus, me encher de fé e buscar o novo de Deus para a minha vida, o novo que ele tem para o meu viver, para a minha caminhada. Em nome de Jesus, eu creio nisso e eu quero que você creia também nesta palavra nesta manhã. Eu não posso ter medo da mudança. Essa mudança, as mudanças não podem tirar a minha fé. Eu preciso continuar em fé, caminhando, em nome de Cristo Jesus, porque ele vai me capacitar, ele vai cuidar da minha vida, ele vai comandar a minha história e eu tenho certeza que o Senhor está dando a direção correta. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um amanhã e um dia abençoadíssimo. E eu quero convidar você para amanhã, o último dia da nossa live de oração, na chave da vitória que a gente está aqui nessa fé, não falte, permaneça aí firme nesse propósito. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco nesse tempo. Amém? Eu quero orar com você e depois da oração nós vamos estar encerrando a nossa live deste dia e crendo que Deus tem algo novo para nós e Ele quer derramar esse algo novo em nossas vidas neste dia. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai fazer algo novo na tua vida hoje. Desde que você se coloque, Senhor, eu quero um novo da tua parte na minha vida. Eu não quero mais viver da forma que eu vivia, porque agora eu estou na minha zona de conforto e eu estou aqui tranquilo, mas eu não cresço, eu não desenvolvo, eu não amadureço, mas eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero viver o novo da tua parte, os teus preceitos, os teus propósitos, eu quero viver esse novo. De Deus na minha vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos acrescenta. Mais um dia que o Senhor nos permite estar aqui falando da tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia em nós e que a gente viva o novo do Senhor em nossas vidas. Que a gente viva o novo de Deus, ó Pai, o novo do Senhor no nosso viver diário. Que a nossa fé não seja menor que o nosso medo. Que o medo sempre seja lá embaixo. A nossa fé sempre aumentada, sempre muito grande, ó Deus, para enfrentar os nossos medos, enfrentar aquilo que a gente não conhece, mas confiados em Ti. Sabemos que toda a direção do Senhor é bênção para as nossas vidas. Ó Deus, abençoe os meus irmãos que estão aqui conectados. Abençoe cada um aqui nesta manhã. Que ele tenha uma quinta-feira abençoada e abençoadora. E amanhã estejamos aqui novamente para celebrar essa última live de oração. Ó Deus, crendo que o Senhor vai continuar falando conosco como o Senhor tem falado. Ajuda-nos, ó Deus, tira o nosso medo. Ó Deus, tira o nosso pânico, tira o nosso pavor. E nos dá coragem, força para, ó Deus, viver o novo do Senhor em nossas vidas. Eu creio nisso. E assim, ó Deus, eu quero compartilhar desta fé com os meus irmãos. E quero te agradecer, porque eu tenho certeza que o Senhor já está preparando um novo para as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. É a nossa oração, é a nossa petição. E o fazemos em nome santo de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe. Um excelente dia para você. Um dia de coisas novas para a tua vida. E não se esqueça, amanhã, a nossa última live de oração, nosso último dia, eu tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco. Deus te abençoe. Fiquem na paz. E até amanhã, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe a todos.